Nós vamos falar agora sobre obras, sobre investimentos, porque a primeira etapa de construção das obras de macrodrenagem da Avenida Jari Mercante, aqui em Três Lagoas, já foi iniciada essa primeira etapa. Quem passa pela Avenida Jari Mercante, no bairro Jardim Alvorada, em Três Lagoas, já percebe uma grande movimentação de maquinários e homens trabalhando. No local também já estão as tubulações, por onde as águas das chuvas vão escoar, evitando assim os alagamentos da via. Já vamos fazer o ato também essa semana ainda na Jari Mercante, mas já demos ordem de serviço, já os maquinários estão trabalhando. E assim Três Lagoas ganha com as obras e a população ameniza mais o seu sofrimento. As obras de macrodrenagem na Avenida Jari Mercante é um anseio antigo dos moradores da região e de quem trafega por esta via, que é uma via importante de ligação para outros bairros da cidade. E essas obras visam resolver os problemas dos grandes alagamentos. As obras na Avenida Jari Mercante foram orçadas em 30 milhões de reais. E de acordo com o prefeito Ângelo Guerreiro, foram iniciadas pela rua Wilson Carvalho Viana, que também enfrenta problemas de alagamentos. Os serviços serão executados em etapas numa parceria entre o município e o governo do estado. O do governo do estado que é 22 milhões a 23, provavelmente daqui 10 dias a empresa já inicia também o trabalho, as duas frentes, uma vindo de cima para baixo e a outra de baixo para cima. Aonde a Wilson Carvalho Viana foi contemplada dentro desse projeto. Uma parte da Baldomero Leituga interligando também na Ranulfo Marques Leal. Não é a Ranulfo na sua integral, não é ela por 100% a Baldomero Leituga. Aliás, por conta que nós temos ali quarteirões e quarteirões até chegar ali o piscinão do Paranapungá sem residência. Então não vai ter asfalto. Vamos fazer aonde tem residência, primeiramente, para que também não gere tanta especulação imobiliária. Então nós estamos fazendo. Oito já está em processo também, já de finalização, em breve, da licitação. 100% Oiti e Acácia. Então aquela região, ela vai ficar completa de pavimentação. E assim as coisas vão se caminhar. Bora, bora. Bora.